Descrição técnica Fluxo de ar em massa, MAF, B Faixa, Desempenho do circuito O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, Nissan, Chevrolet, GMC, VW, Toyota, Mazda, Ford, Audi, Honda, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, o sensor MAF, fluxo de massa de ar, é um sensor montado no tubo de entrada de ar do motor de um veículo ajustante do filtro de ar e é usado para medir o volume e a densidade do ar que está sendo aspirado para o motor, o próprio sensor MAF mede apenas uma parte do ar que entra e esse valor é usado para calcular o volume total e a densidade do ar que está sendo ingerido, O módulo de controle do trem de força, PCM, usa essa leitura junto com outros parâmetros do sensor para garantir o fornecimento adequado de combustível a qualquer momento, para uma ótima eficiência de energia e combustível, basicamente, este código de falha de diagnóstico P010B, DTC, significa que há um problema com o sensor ou circuito do fluxo de ar de massa bairro ou PCM detecta que o sinal de frequência real do sensor MAF não está dentro de uma faixa esperada pré-determinada do valor MAF calculado, consulte o manual de reparo específico da marca, modelo para determinar qual é o circuito B do seu veículo, Nota, alguns sensores MAF também incorporam um sensor de temperatura do ar, que é outro valor usado pelo PCM para otimizar a operação do motor, Os códigos de problema de circuito MAF intimamente relacionados incluem, P010A fluxo de ar em massa ou volume A fluxo de ar em massa P010C ou fluxo de ar em volume A circuito de entrada baixa P010D fluxo de ar em massa ou volume A circuito de entrada alta P010A fluxo de ar em massa ou volume P010A foto intermitente de um MAF sensor, Sintomas Os sintomas de um código P010B podem incluir, iluminação da lâmpada indicadora de mal funcionamento, MIU, também conhecida como luz de verificação do motor, motor em funcionamento irregular, fumaça preta no tubo traseiro e estolagem partida ou parada do motor após o início Possíveis outros sintomas de dirigibilidade Possíveis causas Possíveis causas de esse código de problema Pode incluir, sensor de fluxo de ar de massa sujo ou contaminado Sensor MAF com falha Vazamento de ar na entrada Sensor MAF Chicote elétrico ou problema de fiação Conexão aberta, em curto, desgastada, com má conexão, etc. Conversor catalítico entupido em alguns modelos, principalmente GMC, Chevrolet Observe que outros códigos podem estar presentes se você tiver um P010B Você pode ter códigos de falha de ignição ou códigos de sensor de O2 Portanto, é importante ter uma visão geral de como os sistemas funcionam juntos e se afetam ao fazer um diagnóstico Etapas de diagnóstico e possíveis soluções As possíveis etapas de diagnóstico e reparo incluem Inspecionar visualmente todas as fiações e conectores do sensor MAF para garantir que estejam intactas, sem desgaste, quebradas, encaminhadas muito perto dos fios, bobinas de ignição, relés, motores, etc. Qualquer vazamento de ar óbvio no sistema de entrada de ar Inspecione visualmente asterisco de perto Asterisco os fios ou o filme do sensor do MAF para ver se há contaminação como sujeira, poeira, óleo, etc. Se o filtro de ar estiver sujo, substitua o limpe Cuidadosamente o MAF O uso de spray de limpeza MAF geralmente é uma boa etapa de diagnóstico Reparo amigável do DIY Se o sistema de entrada de ar tiver uma malha, verifique se também está limpo Principalmente os VWS A perda de vácuo no sensor MAP Pode acionar este DTC Um ar mínimo baixo a taxa através do furo do sensor Pode fazer com que este DTC fique em marcha lenta ou durante a desaceleração Verifique se há vazamentos de vácuo ajusante do sensor MAF Use uma ferramenta de varredura para monitorar os valores dos sensores em tempo real do sensor MAF Sensores de O2, etc. Verifique os TSBS Boletins de serviço técnico para sua marca Modelo em particular No caso de problemas conhecidos em seu veículo A pressão barométrica Bar O que é usado para calcular o valor previsto do MAF É inicialmente baseado no sensor MAP na tecla ON Uma alta resistência no circuito de aterramento do sensor MAP Pode fazer com que este DTC seja configurado Faça um teste de contrapressão de exaustão Para determinar se o conversor catalítico pode estar entupido Se você precisar substituir o sensor MAF Recomendamos o uso de um equipamento original Ou ainda o fabricante em vez de comprar uma peça de reposição Nota O uso de um filtro de ar reutilizável pode ser uma causa desse código Se estiver com excesso de óleo O óleo pode ser transferido para o fio ou filme fino dentro do sensor MAF E contaminado Use algo como spray limpador MAF Para limpar o MAF nessas situações O uso de um filtro de ar reutilizável pode ser um filtro de ar reutilizável O uso de um filtro de ar reutilizável pode ser um filtro de ar reutilizável O uso de um filtro de ar reutilizável pode ser um filtro de ar reutilizável O uso de um filtro de ar reutilizável pode ser um filtro de ar reutilizável O uso de um filtro de ar reutilizável pode ser um filtro de ar reutilizável